Mãe, esse sapato que você está usando, é novo? A senhora comprou? Não, eu te falei que foi. Falou o que? Teresinha. Teresinha? Que Teresinha? Ferro Gomes. Teresinha de Ferro Gomes. Quem é Teresinha de Ferro Gomes? Amiga nossa de todos, de todos nós. Amiga nossa? Minha, da senhora? É, sim. Quantos anos que ela tem? Ah, isso eu não sei. E onde que ela mora? É onde? São Paulo. Não, não sei onde é, é Teresinha. Teresinha? Uhum. E se ela mora em Teresinha, como é que ela deu isso aí pra esse? Ah, tem, ela tem, tem casa lá em Atibaia. Tem casa em Atibaia? Sim. Onde que fica a casa dela? Flores, Ferro Gomes, também morava, sabe que lá em Teresinha, então, em Atibaia. E onde que é a casa dela? É em Atibaia também. Mas aquilo? É em Teresinha, não sei o nome da rua, não. Mas como foi que ela encontrou a senhora? A Neuza estudava na casa dela. Se formou lá em Teresinha. A Neuza? É. Mas o que que tem isso a ver com Atibaia, mãe? Que eu não tô entendendo o que que ela... Ah, a dona Maria Augusta também comprou, comprou terreno lá, mas construiu em casa e tudo, tem tudo. Tem a filha dela morando lá em Atibaia também, então a filha dela... E a senhora deu presente pra ela? Eu não. Mas se a Neuza estudou junto com ela, a senhora... Não, a Neuza estudou junto com ela, como? Como é a história disso? Como é que então a gente estudou... A Neuza morava lá, não foi pra morar lá na casa dela. Mas antes de ir pra lá, onde que a Neuza morava? A Terezinha, que é do meu... Da minha, mais ou menos, da minha idade... A Neuza não, a Neuza já tinha, sabe que ela é... Tem mais de idade? Tem mais de idade. Então, mas ela tava onde, a Tia Neuza? Pra depois... Antes de ir pra casa da Terezinha? Isso podia estar na casa dos meus pais, né, Elze? Oxa vida! Mas a Tia Neuza não era casada? Nem é, também não. Ah, não é ainda? Não. Nunca... Nem namorou. Tia Neuza não é casada, não? Não. Ah, a Tia Neuza não é aquela que é toda branquinha, que vivia na rede, não é essa que é a Tia Neuza? Não, não sei. Ah, então quer dizer que ela não tem filhos, Tia Neuza? Claro, claro. Não é casada. E não pode ter filhos, senão é casada? É, mas ela não é dessas, não, viu? Não é dessas. Mas tem um monte de menino aí que não é casada e tem filhos. Tem, mas ela nunca tem nem namorado. Por quê? Ninguém gostava dela? Ah, não. Ela é professora, formada. Ela era professora? É. A senhora também. É? A senhora também era professora. Eu? É. Mas eu não fui formada, não era formada. Ela dava aula no primário? É. O que a senhora está fazendo aí nas unhas? É, que a senhora está com força aqui para a tesourinha. Esqueci, esqueci. Hein? Esqueci de comprar a tesourinha. Eu vou comprar hoje. Tá. Se tiver tempo, eu vou comprar. Terezinha de Ferro Barros. Ferro? Ferro Gomes. Ferro Gomes. E a irmã dela, como é que chama? A Florence Ferro Gomes. Florence? Florence. Florence. É casada com uma advogada lá, lá do Piauí, lá dos altos. E o que ela está fazendo na Tibaia? Quem? Terezinha. Ah, a gente está passada. Ela ainda trabalha? Eu acho que trabalha. Trabalha? E a tia Neuza? A Neuza não. Eu não sei não. A tia Neuza é mais velha que a senhora? Nossa, a primeira. Ela é mais velha que a primeira. Primeira? E a senhora é a última? A senhora é a mais nova? Não. Quem que é a mais nova? É de a... Acho que... Não, ela morreu uma. É a Trezinha. A Terezinha? A irmã da senhora? Outra Terezinha. Era a mais nova. É a caçula. Nunca ouviu falar dessa caçula, irmã. Não, pode ser, não. Estou falando. Então, a mais velha era a tia Neuza. É. E depois da tia Neuza, quem que vem? Zilda. Depois da tia Zilda. Desterro. Depois da tia Desterro. Tem Gonzaga também. Gonzaga. E depois? Gonzaga é, acho que é o segundo, sei lá. Então, então. Tia Neuza, tia Gonzaga, tia Zilda. Tia Zilda, quem mais? Desterro. Desterro. Tem eu. Senhora. O Francinho também. Mas o tia Francinho não é o mais novo de tudo? É. E depois do tia Francinho tem mais alguém? Ah, acho que não. E essa aí que você falou que Terezinha, que era a mais nova? Terezinha, a Terezinha, a minha irmã também, que tinha uma irmã, mas morreu. Morreu? Antes de nascer? Antes de nascer? É. Como é que pode? É, rapaz, a barriga da mãe, né? É, mas você deixa de conversa. Não, foi lá em vez, bateu mesmo. Com quantos anos ela morreu? Ah, não sei. Mas ela era grandinha. Era grande. É. Nunca ouviu falar dessa Terezinha, até. Ah, tem que ver disso. O que é que essa Terezinha tem a ver com a Terezinha de Ferros Barros? Ferro Barros? Ferros Barros. Gomes. Ferros Gomes. O que é que ela tem a ver? A minha irmã? É. Não tem nada a ver. Por quê? São xará só. Não tá bom. A senhora gostou do presente que ela deu pra senhora? Que das mães? Eu não me lembro do que foi que ela deu. Não se lembra do que aquela Terezinha de Ferros Gomes deu pra senhora? Não. Se ela não é a mãe da senhora, mãe, por que que ela deu um presente pra senhora? Que presente foi? Esses sapatos aí. Não foi ela que deu ou não? Não. Quem que deu? A senhora não está lembrada de quem deu a Terezinha de Ferros Gomes? Não foi a senhora que comprou, não? Não. Foi presente. Foi presente. E como é que você sabe que foi presente e não a senhora que comprou? É. Porque eu não comprei. Nem comprei nem roubei. Mãe, a senhora foi em Atibaia. Tava cheio de gente lá. E a senhora pode ter pensado que esse sapato era da senhora e trouxe pra cá. E tem alguém lá em Atibaia. Só se falar que tem um filho. Eu não estava lá. Agora ele pegou aqui. Eu não estava lá. É, caso sério. Então, só tenho certeza que alguém deu pra senhora esse sapato. Foi a Terezinha. Foi a Terezinha. Foi. Então, tá bom. Filha da Dona Maria Augusta. Tá certo. Filha da Dona Maria Augusta, que mora em Terezinha. Mora em Terezinha. Piauí, que foi passear em Atibaia. Foi. Ela tem casa lá em Atibaia. Tem casa Atibaia. Então, ela não é a mãe da senhora. E por que ela deu esse sapato pra senhora no Dia das Mães? É que ela gostou de mim. Então, tá bom. Eu posso publicar essa entrevista no YouTube? Pra quê? É pras pessoas ficarem sabendo. Não, precisa não. Não? Não dá autorização pra publicar? Não? Não. Então, tá bom. E aí E aí